O mestre de obras, Edilson Carvalho Santos, de 58 anos, morreu na tarde desta quarta-feira em consequência de um acidente de trabalho. O conhecido Didi atuava na demolição de um imóvel situado no cruzamento entre as ruas Ceará e Caramuru, em Parnaíba. Um colega, que estava no local, informou que a vítima subiu em uma escada para derrubar uma coluna de concreto. Por um descuido de Edilson, a viga acabou caindo sobre o mesmo. Aqui no Instituto Médico Legal ficou constatado que, de fato, a causa da morte foi a forte pancada na cabeça. O impacto da coluna foi tão violento que o crânio acabou esmagado. O SAMU chegou a ser acionado, mas nada pôde fazer. A morte foi imediata. No momento do acidente, o trabalhador não fazia uso de qualquer equipamento de proteção individual. O corpo foi liberado para velório somente na manhã desta sexta-feira.